Música Você lembra como foi, Breno? Lembro sim, tinha a tranquilidade de me matar no peito, tirar o pedrinho da jogada, dei o Pescovich, cortei e assim eu chutei de esquerda pro gol. No final do jogo, o Rodrigo Tabata marcou o gol que acabou com uma invencibilidade do São Paulo, da defesa que durava 998 minutos. Vocês ficaram chateados por terem tomado esse gol? Então, fiquei muito feliz por ter feito esse gol e chateado na mesma hora de ter sofrido o gol. Não, mas isso acontece, uma hora ia ter que acontecer, era levantar a cabeça e seguir em frente. Breno, o Muricy disse na coletiva depois do jogo que você começou a jogar bem depois que parou de pensar que era o Beckenbauer e assumiu o papel de Breno. Por que isso? Não, ele sempre falava isso pra mim, que é pra mim jogar como um Breno e não pensar que eu sou outro jogador. E eu tô fazendo isso. Breno, e como fazer agora pra segurar a ansiedade dos jogadores do São Paulo por essa aproximação do time com o título? Dá pra segurar? Então, é ter pé no chão, né? Bastante treinamento e confiança do grupo, o grupo é um elenco muito forte. Qual é a projeção que vocês fazem pra que o São Paulo conquiste esse título? Vocês têm um número de rodadas já na cabeça que isso possa acontecer? Então, nós e o time procuramos fazer, dos jogos, vitórias, né? Então, vamos esperar chegar no último jogo pra querer ganhar, acima de todos os jogos, querendo vitória. Breno, então aproveita aqui que nós estamos encerrando o Globo Esporte de hoje. Dá uma boa tarde pro pessoal que tá em casa. Boa tarde a todos que estão assistindo o Globo Esporte. Abraço. Boa tarde a todos que estão assistindo o Globo Esporte. Boa tarde a todos que estão assistindo o Globo Esporte.